Salmo 95 Venham, venhamos ao Senhor com alegria, clamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, aclamá-lo com cânticos de louvor, e o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os tempos, suas mãos estão às propriedades da terra, o fume dos montes liberta, ele também é um ar, ele o fez, suas mãos formaram a terra seca, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que ele conduz, hoje quis ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, o embeiro e bar, aquele dia emmaçado, deserto, seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu vi, antes de quarenta anos, virado, são bendito, eles são o povo de coração, não reconheceram os meus caminhos, isso judei na minha ira, mais entrarão no meu distrito.